São dois painéis com fotos e textos, uma maquete e réplicas do famoso diário e outros documentos da época. A exposição Aprendendo com Anne Frank, Histórias que Ensinam Valores, foi instalada na entrada do SENAC de Jundiaí. De acordo com a coordenadora diária da unidade, a iniciativa é resultado de uma parceria com a Embaixada dos Países em Brasília, o Instituto Plataforma Brasil e a Casa Anne Frank. A proposta de trazer a exposição para cá foi de instigar o debate sobre direitos humanos, resgatando a memória coletiva do que aconteceu nesse período de guerras que foi vivido internacionalmente. A exposição apresenta um resumo com os principais fatos da história da menina judaica dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Nascida em 1929 na Alemanha, Anne Frank era de origem judia. Em 1940, quando começou a Segunda Guerra Mundial, os nazistas passaram a perseguir os judeus. Anne e sua família ficaram escondidos por dois anos no chamado anexo secreto, nos fundos de um imóvel, onde ela escrevia com frequência em seu diário. Mas eles foram descobertos e Anne morreu em 1945 num campo de concentração da Alemanha. O pai da menina, que sobreviveu ao Holocausto, foi quem transformou as anotações da filha no livro O Diário de Anne Frank. Para alguns visitantes, a exposição despertou a vontade de saber mais sobre essa história. Eu achei muito criativo, principalmente a réplica de onde ela morava. Eu achei bem legal os documentos dela, porque ficou muito parecido. Assim, eu conheço um pouco da história dela, mas já tive curiosidade de ler o livro que saiu do diário dela e conhecer um pouco mais da história dela. Eu achei super legal conhecer um pouco mais dos 15 fatos mais interessantes sobre ela, do que aconteceu, como ela morreu. Eu achei muito legal.